Bom dia, vamos fazer umas caminhadas aqui né, eu tenho sorte de morar aqui próximo desse parque maravilhoso, tem um espaço bacana também para fazer caminhadas aqui, e é bonito aqui o lugar viu, muito bacana. Aqui antigamente era uma fazenda né, uma fazenda de cultivo de café, um camarote forte hein, pra gente ir de frente aqui pra pegar o ambiente melhor dele ó, e é um espaço bacana pra caramba aqui, muito bacana mesmo, caminhar é bom. Ok, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. E sempre que eu posso, venho aqui de manhã logo cedo, que é muito bom também, a tarde também é bacana, mas enfim, não ficar sedentário é o mais importante. Tá bom? Falou!